Mortal mesmo? Algum outro jogo? Como é que é o esquema? Conta pra nós. Que da hora, velho. Acho da hora isso, tipo, na moral. Não, não, não. Vem com essa farofa, não. Sai com essa farofa pra lá, irmão. Boa! Defendeu bem pra caralho agora, mano. Nossa, mandou muito bem agora, viu, mano? Parabéns, parabéns. Mano, esse joguinho do Jags é uma desgrama, né, velho? É só essa porra desse chutinho, na moral. A namorada vai tomar no c... Quer ver vim farofa? Vem a minha. Caralho, velho. Vou fazer um friendship, mano. Foi a minha farofa. Ai, Deus, velho. Eu acho que ele não esperava, mano. Tomou a minha farofa ao invés de vir com a dele. Ai, caralho. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, mano. Da hora, da hora. O Jags dele joga muito, mano. Pô, o Jags dele é muito bom, mano. Na moral, caraca. Valeu aí, ó, FS Leona, por me indicar o cara, velho. Eu não vou poder escutar aqui agora, porque eu já vou pra outra luta. Mas depois você me comenta aí o que ele comentou lá. Gente fina, gente fina, mano, parece. Parece ser muito gente fina. Eita, caralho. Não, Jade, não. Jade não vai de Johnny, não. Na moral. Ai, Deus. Traile do Miranha com três aranhas. Cadê o Traile do Miranha? Velho, eu quero continuar a minha vida. Já testou o MK9 na retro? Ainda não, viu, mano? Tem que testar, na verdade. É só no Xbox, mano? Não entra no PC também. Acho que é só no Xbox, né? Ah, essa paulada da Jade. Ah, essa paulada. Ah, essa paulada da Jade. Mano, vai tá paulada na casa do caralho, velho. Para com essa paulada do cacete. Oxe. Nossa, mano, vai tomar no... Dá de novo. Pronto, obrigado. O cara deve ter me dado uns 30 ganchos nessa luta. Na moral mesmo. Não, vamos parar com esse gancho aí, mano. Vamos parar com essa palhaçada de gancho aí toda hora. Mano, vocês estão vendo ele tentando gancho toda hora? Vocês viram? Três vezes no combo aqui ele tentou gancho. Três vezes. Ah, tomar banho, mano? Vamos parar com essa palhaçada de gancho aí, velho. Nossa, ainda defendi, mano. Não, parou com essa palhaçada aí, mano. Oxe. É, muita paulada, mano. Essa Jade tá em outro mundo. Não tá a Yamazaki? Mano do céu. Foi tanto gancho que ela deu ali agora, no segundo round. Fiquei até abismado. Falei, nossa senhora, não é pra parar de dar gancho, não. Tá pensando ali. Para, senhora. Chega, senhora. Opa, eu vi, hein. Quebra. Opa, não deu pra poder fazer nada. Aí não, né, filho? Eu tenho que ficar fora do alcance. Não! Cacete, mano. Tá pegando em tudo ali agora? Morreu! Morreu! E morreu! Não é possível! It's not possible! Ai! Quebra! Ah, não deu tempo de pegar, mano. Vai, vai levantar no gancho, vai levantar no gancho. Ai! Uou! Ai! Não! mas quero ver se vai ter o fps boost ou alto hdr no que estão falando ai deus mano essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa